Boa tarde, Renata. 90% dessas armas de fogo estão nas mãos da sociedade civil. Os números foram divulgados, Renata, durante o Seminário Internacional sobre Desarmamento, que acontece desde ontem aqui em Brasília. Sobre este assunto, eu converso agora com Cristina Villanova, que é coordenadora nacional de desarmamento do Ministério da Justiça. Cristina, esses números preocupam o governo federal? Sem dúvida alguma. Conforme a CPI do tráfico de armas, que foi realizada aqui na Câmara de Deputados, há um grande desvio dessas armas que são legais para a ilegalidade. Inclusive, as armas ilegais que são apreendidas, a grande quantidade delas teve uma origem legal de alguém que foi e comprou, um civil que comprou a arma, ou foi furtado, ou a perdeu. E também algumas são de empresas de vigilância e de profissionais de segurança pública. E o Ministério da Justiça tem conseguido promover o desarmamento voluntário da população? O que a gente está propondo é a entrega voluntária de armas. O Ministro da Justiça encaminhou ao presidente Lula a formalização de um dia nacional pela entrega voluntária de armas, que deve ser sempre, todo ano, no primeiro sábado do mês de julho. E nós estamos trabalhando junto com a Rede Desarma Brasil, que congrega aproximadamente umas 40 organizações não governamentais, diferentes religiões, profissionais liberais, profissionais de segurança pública, mobilizando eles para a gente fazer campanhas, debates, trabalhar, sensibilizar e trabalhar a população para que faça essa entrega voluntária de armas. E é esperado para 2011 o lançamento de uma campanha nova e permanente? Exatamente. O Estatuto já prevê que permanentemente vão haver campanhas. Por isso que a gente estabeleceu uma data, para que a gente tenha um marco para se organizar e poder fazer um grande evento que mobilize as pessoas, um grande número de pessoas. Também nós criamos um grupo de trabalho que tem todos os órgãos da área de segurança pública do Ministério da Justiça, assim como integrantes da sociedade civil pela Rede Desarma Brasil, para debater quais são os nossos próximos passos. Nós já estamos nos organizando com a capacitação das pessoas que vão montar postos para essa entrega, para receber a entrega voluntária das armas e também promover os debates e discussões, porque também a gente tem que ver a peculiaridade de cada país, do sul ao norte, a gente tem que trabalhar diferentes argumentos para sensibilizar as pessoas. E desde 2004 as campanhas têm sido exitosas, não? Sem dúvida alguma. A gente já teve, depois de 20 anos da taxa de crescimento de homicídios, a gente teve, de 2003 até 2009, a redução de 11% dos homicídios e o Ministério da Saúde também fez uma avaliação da economia que houve aos cofres públicos da redução do número de entrada de pessoas feridas com armas de fogo em hospitais. De 2004 para cá foram recolhidas mais de 600 mil armas, superando até a expectativa do governo federal. Quanto é pago de indenização para cada pessoa que entrega um armamento? Isso depende muito do tipo de arma e da condição, mas a indenização é em torno de R$ 100 a R$ 300. Muito obrigada pela entrevista, coordenadora. Mais informações sobre o desarmamento no Brasil estão disponíveis na página eletrônica do Ministério da Justiça. Renata.